E aí tá então é como é que a brincadeira fica um pessoal aí a brincadeira do palito aí oi eu peri na ir e aí eu começo ela tem dois palitos na mão ai aí ele bota mais, ele bota mais um, aí a dose de gato não tem dado, o que acerta, quantos palitos tem, quantos tem a mão, dois, dois, dois. Aí se errar, que errar? Se errar, beba a dose, quem errar, beba a dose. A dose então é tipo meio, tipo, tipo assim, pequenininha, pequenininha, tipo assim, se eu acerta, bebe. É. Troca. Então o pessoal de casa já sabe, então. Não faço isso em casa. É isso, digo, o pessoal não faço isso em casa. Os dois são de maiores aqui, aqui apenas uma brincadeira. Maior de 18 anos. Então. E aí. Ação. Diga. Aiii. Dois. Três. Atos. Esquece. Primeira. Ah, vocês sabem, né? Eu também posso botar zero e ele também é zero. Eu sou, eu sou, eu sou o juiz aqui, viu? Não. Eu vou botar mais, também é zero. Também é zero. Também é zero. Não tá bom assim mesmo. Vai. É o que dei pra nós. É. Quatro. Três. Três. Ganhar alguém novo. Ó aí, velho. Três. Três. Ninguém, velho. Bota a vozinha que eu sei lá. Não deixo. Não tá na pau. Não tá na pau. Pessoal. Não tem um outro não. Vem, eu não paguei o dinheiro. Não. Não tem um outro 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 não. Quatro. Seis. Ai. Ai, pai. Tome. Não, brincadeira. Meu filho tá fazendo gareta. É muito não. Pronto. Tá bom. Ah, não. Esse filho tá chegando. Vem, eu tô do medo pra tirar essa coisa. É ouro, viu? É ouro. Meu Deus. Ai. É suar, cara. Tá me desconcentrando. Dois. Dois. Dois? Hum. Hum? Não, não. Acabou o leite. Ai. Tá louco. Ei, é você. Chocon. É ladrão. Vamos lá, meu. Ei. Esse joguinho que vem de ladrão mesmo, cara. Não, é ladrão. É desperteza. É desperteza. É desperteza. Tá. Deixa eu ver. Gostei com ele, né? Três. Ganhou de novo. Não. Juro em quê? Quatro. Ele tá com a mão seco. Ele disse quatro, né? Olha aí. Eita! Esqueira. Eu vou contar a bosta pra meu filho. Eu, vocês tão muito sério. Eu tenho que ser sério mesmo. Vamo. Vai, me mata. Esqueira, squad. Bora, tem que pegar. Bora. É tudo bem feio. Quanto? Vai, inspira fundo Dois Dois? Sim Três Ai, turugues Rapaz Não vai ganhar não, velho Já tá com quanto? Vai ganhando três a dois Marca aí, um três a dois Três a dois Tem segunda parte, galera Fito vai me cargou, os dois de fiz Tiringa Tem de pelé no jogo Vai Dois Três Cinco, quatro, três, dois Vocês querem primeiro o tempo ou não precisa? Vocês querem primeiro o tempo? Não, já Pode chegar assim Pode chegar assim Ah, uma pausinha, né? Uma pausinha pra dar uma respirada Pronto Tá vendo? Não, não deu pra dizer É o perigo Diga o que? O que você vai dizer? Cinco? A tua pego aqui Cinco? Não, Davi, eu tava a dizer cinco Quatro Tu jogou muito alto, viu? Porra, pede de novo Não, assim... Não, eu tava a dizer cinco Aí eu pensava que ele tava com o três E eu com o doido Ele achou que eu tava com o doido Aí eu rato Tem que jogar alto, tá? Entendeu? Eu tô bem, por cego Já que eu... Guadando aí Ah, tu tem aí Esse tem o quê? Rei O que é um? Ai! Dois reis seguidos Aí, velho O que é? O que é, velho? Do filho que me manchou Não, não, igual a dele Tá igualzinho a dele Vou até botar aqui Pra você não dizer que é mentira a minha Ó, igualzinho a dele Tá chorando? Tá chorando? Mas eu então... Rapaz, você não vai ficar doido, rapaz Você não arrega pra nada, não É É Hashtag Hashtag o quê? Hashtag Três Quatro Ai Ganhou o primeiro tempo Ei, treino Ó, aí Boa Ah, velho É o primeiro tempo, não tem Tá bom, tá bom Tá bom Tá dando um negócio ali Trem de seguida, meu filho Tá bom Ei, vai Querem ir Poupar Também? Ou não A pausa agora Vamos dar uma pausazinha Deixa aqui as doazinhas Vou preparar as doses Vou fazer uns copos dela Tá bom, tá? Vamos vendo É, pega lá É, pega lá Não, pausa não Vamos continuar o vídeo Vamos Bater um papo aqui Né Raadson 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 Mais conhecido como Zóia Como Zóia O menino do YouTube Hashtag Ah, porque achar do Do carro Tá aberto lá, meu filho, viu? Só que vai estar fechando fora, meu irmão Não, não, não E é que fala Só que vai subir o meu avô Fica fechando essa água Eu agora morando Não, não sei Pra abrir a porta Ah, mãe Gente, que tá esquentando o fígado Tá Vamos dar um tempinho aí É, velho Eu vou beber pro cérebro Já E é, quando querendo Bebeu, hein, mãe? Eu não sei, sabe, né? Sei, sei demais Ei Fechou? Fechou? Fechou Já era, pai Já era Esquece E você se esquece Não é que você aprendeu se esquece Esquece? É, o que que significa? O que eu disse? Chega Foi, né? Um cremosinho Tá na minha mente É, como é? Cremozinho? Não, é É, cremosinho É o shopping Já pode esquecer Nada ou não Quer? Não, meu cremosinho Eu vou fazer um cremosinho Não, né? Eu sou quem é patroa Mas esquece, pai Tá novinho, né? Ei, agora vamos deixar os palitos de lado Vamos fazer? Não Agora a próxima rodada De empropar 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 Sim, bebeu É Não, mas sim Vou rodar também Então, mas sim Vou rodar também Mas é melhor nos palitos, né? Pronto Vamos continuar nos palitos Respira Ei, velho Deixa eu botar aqui Meu amor Aqui Ele já não é bom Ele já não é bom Meu aí, velho Bota aqui Bota aqui Baixa aí Como é baixo? Baixa, baixa Baixa, baixa Baixa, baixa Baixa, baixa Aí Deixa eu desligar o seu nome Não, não Não, bota É que o pessoal tem que escutar a voz de você Não, mas é falar É de todo jeito É, bota Ixi Não manda só pra chegar Ei, andando pra ir lá Não, não, não Volto Tá bom Meu coração quebra Bota, inspiraram? Ei Me inspiraram? Tão de boa Tão de boa Tão de boa Não, ele é que não tá bebendo não Tivei três anos em seguida Mestre de isso Tá começando com o apoio da perna Vamos começar a ganhar Dois em seguida Não, tá almozado pra ele Tá Tá Mas foi negócio só de um mesmo Tá almozado mesmo Tá com um e outro velho Porque não foi Ele tava com quatro Cinco a quatro Foi, cinco a quatro Não virou o jogo velho Tivei de seguir né Não virou o jogo velho Eu tava com o jovem ali Ei, fora Vamos, vamos, vamos Próximo Próximo pra Próximo pra Próximo As duas estão aqui Tem mais um liquidre ali, pessoal Se eles quiserem Não, vamos lá Vamos tirar isso aí A verdade Pronto É, assim a lenda 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 Sim, a lenda E pra Quatro Dois já Ai, tá aí Tchau, pai Zero Bora Três Vamos, rapaz Quatro Meio, meio Outro Dois, dois Graças a Deus Tu tá olhando, vai, 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 César. Um, dois, quatro, vou acabar de dar uma burrada de primeira pra dar tempo aí, rapaz. Eu não posso fazer bola assim na primeira, não. Eu adoro botar 12. Não balanço nada, rapaz, não pode dar. Por que eu? É doido, não é bom correr, meu galo. Tô fazendo carente, hein, mano. Bota um pouco, mano. Oxi, nem coloquei ainda. Aê. 1 a 0, 1 a 0. 1 a 0. 5 a 0 direto. Eu não vou errar? Sim. Eu não vou errar, né? Vai, agora, vai. Só um direito. Essa aí é a minha. Três. Dois. Ninguém, né? Ó, é nenhum nenhum. Traça o sabor. Pegar com o meu avó. Só que tu pode, tu tá falando. 4. 3. 5. Olha aqui. Marinha. Ele tá arrumado, gente. Tá. Ela tá chorando. Ela quer sair. Dois. Ela tá chorando. Dois. Espera aí. Fim. Boa. Eita. Eu disse, eu vou dizer dois por quê? O rapaz não disse, eu não. Foi falar. Vai, eu disse agora. Mais uma dose de estubeiro cego. Eita, quanta? Dois a 3. Dois a 3. Eita. Eita. E rola com a menina, rapaz. Já tá com o freio. Olha aí. A menina, rapaz. Deu derrinha. É, deus. É, rapaz. Deu derrinha. Ficou? Foi de água, né? Ação. Tá quase bem presente. Ué. 3. Ué. Olha aí, velho. Olha aí, velho. De novo. Não, Paulo, quer ver? Vê para o sério. Estou vendo o sério. Já? 7 dozes, rapaz. 7 dozes? Não, é doze dividido. 3 a 0, mano. Doze ele curta. 3, 4. Vim bom. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Eu estou com medo de virar na minha mão. Eu fui lá de cima. O momento não é esse. Vim desencadar, né? Não, 4. 4, 4, 4. Não vai tomar dorado, né? Toma, deixa eu virar e eu que estou com água, né? Bora, agora. Sem café direito. Vai, vem. 5. 5. 4. 6. Não. Sim. Ela quer sair para fora. Agora também vai ter aquela aposta. Valeu 3 horas. Mas depois. Vai. Vamos fazer mais uma rodada, aí eu pauso, vamos fazer esse primeiro vídeo. No segundo, nós vamos completar o resíduo do vídeo. Vamos mais uma rodada, então, aqui. Não. Deixa que ela está... Deixa eu passar um tempo aqui. Deixa. Ué! Ué! Você aumenta a pressão. Ué! Você aumenta a pressão? Ué! Aumenta. Eu tomei 3 horas em seguida, eu fiquei com a 3. Eu tomei 3 horas em seguida, eu fiquei com a 3. Eu tomei 3 horas sozinho. Fiquei com a 3, olha. Eu tomei 3 horas ali. Tá, caramba. Tava com os 10 anos, aí. Tá me fazendo muito alto, Rafa? Não. Ó, aí. Não, nem nem, né? Só quero brincar mesmo. Uma dose e meia? Uma dose e meia? Uma dose e meia? Ó, 5 minutos de descansa aqui, ó. Não, vamos fazer isso aqui. É nem que descansa. Mas passa meia hora de... E espirando alto. É mesmo, né? Tá, não. Ele tá caindo. E aí e aí ó ó ó ó ó ó mas aí daí não é pronta vamos dar um pausa aqui então vídeo já continuamos e vocês não façam isso em casa no outro segundo vídeo vai ser uma porta mais pesada então você nos aguarde é ou não é? você tá dizendo? o outro vídeo vai ser com o André não vai ser com o Caranguinhão